Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês que nos acompanham. Hoje vamos estudar santificação para dar continuidade no nosso seminário de Cojufe, de conversão e justiça pela fé. No mundo cristão existem várias controvérsias, inclusive neste assunto de santificação existe também uma grande controvérsia, uma grande briga entre teólogos e ideologias sobre a santificação. E esses conflitos existem também no adventismo. E em que se baseia essa controvérsia sobre a santificação? A controvérsia está baseada na seguinte pergunta. O que me qualifica para a salvação? Justificação apenas ou justificação e santificação? O tema passado nós estudamos sobre justificação pela fé. Nós vimos que Cristo, ele viveu a lei perfeitamente, porque é isso que a lei requer. E homem algum viveu tal qual Jesus viveu. Ele pega a sua justiça e imputa no ser humano. E pela fé somos justificados, não de fato, porque para se existir fé é necessário que eu não veja que não exista ainda. Então ainda não alcançamos de fato a justificação. A justificação vamos alcançar quando Jesus bateu o martelo. Fala aquele que é justo permaneça justo, aquele que é ímpio permaneça ímpio. Então ali será de fato concretizado a justificação. Por enquanto somos justificados pela fé. Então de um lado temos um grupo que afirma o seguinte. a única coisa que me qualifica para a salvação é a justificação somente. Por quê? Porque eu tenho a natureza caída. Nós já estudamos esse tema também. E as consequências foram drásticas. Então eu não consigo alcançar a justiça da lei. Então eu não preciso fazer nada. Jesus me justifica e só isso. A salvação se baseia apenas naquilo que Jesus fez por mim na cruz. Justificação. E um outro lado, um outro grupo de pessoas afirma o seguinte. Que somos salvos pela justificação pela fé. E em continuidade desse processo de salvação entra o processo de santificação. Podemos categorizar, separar três etapas no processo de redenção. Que seria justificação, santificação e glorificação. Esse são os pontos apresentados pelo outro lado. Então nisso que consiste essa grande controvérsia, essa grande briga entre o mundo cristão. Será que apenas é necessário a justificação e a santificação fica de lado? O grupo que acredita que somos salvos, que a única coisa que nos qualifica para a salvação é a santificação, eles não negam a doutrina da santificação. Porque ela é bíblica, não tem como negar. Porém, eles dizem que ela não pode ser um padrão, um pré-requisito, uma qualificação para a salvação. Por quê? Eles usam o exemplo do ladrão da cruz. Que ele se arrependeu ali e foi justificado por Jesus. E não houve um tempo para ele se santificar, para ele andar nos passos da santificação. E outro argumento também, semelhante a este, é que Helio Ache até tem uma citação que fala sobre o assunto, que diz que a santificação é uma obra de uma vida inteira. Então vão existir sinceros que serão salvos, que não vão alcançar essa santificação plena. Então eles também argumentam isso. Mas será que a santificação está a par desse processo de salvação? Eu queria ler uma citação da senhora Helio Ache que diz o seguinte, está em Mensais Escolhidas, volume 1, página 377, 377. E ela diz o seguinte, há condições para recebermos justificação e santificação e a justiça de Cristo. Ou seja, existem condições para que eu seja justificado, santificado e consequentemente que a santificação e a justificação juntas se tornam a justiça de Cristo, justiça pela fé. Existem condições. Já falamos algumas vezes nessa série que a graça realmente é de graça, porém não é sem condições. Eu gostaria de ler um versículo em 1ª de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Se a santificação está a par desse processo, se ela não é tão importante, se ela não entra como uma qualificação para a salvação, para sermos justificados, então vamos ler esse versículo. 1ª de Tessalonicenses 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Qual é a vontade de Deus aqui? A nossa santificação. Isso é que Deus quer para nós. É a vontade dele para o ser humano. Mas será que fica só na vontade? Será que Deus, ele só quer? E como diz um ditado, querer não é poder? Será que fica só aí? Vamos em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá o Senhor. Então é um pré-requisito, meus irmãos. A santificação, ela é tão importante quanto a justificação. Ela é um processo que segue a justificação. Deus, ele atuou em nós, ele fez um papel importantíssimo por nós na cruz. E a santificação é o que ele faz em nós hoje. Então, sem santificação, meus irmãos, ninguém verá a Deus. Vamos ver outro versículo? Filipenses 2, 13. Olha o que nos diz. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Lembra que a vontade de Deus, o desejo de Deus para nós é a nossa santificação? E não se limita só na vontade e no desejo. Deus opera isso em nós. Deus opera a santificação no ser humano porque, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, é importantíssimo. olha essa citação. Ela vem explicando um pouquinho sobre a justiça imputada e a justiça comunicada. Mensagens aos jovens, página 35. É imputada a justiça pela qual somos justificados. Foi a palestra anterior que vimos. A justificação, ela é a justiça imputada de Cristo no ser humano. Aquela pela qual somos santificados, que é o assunto de hoje, é a comunicada. A primeira, que é a justificação, é nosso título para o céu. A segunda, nossa adaptação para ele. Então, ao Jesus nos justificar, ele está declarando assim, ó, o Aquiles, ele é justo. Ele é justo pela fé, somente, por enquanto. Mas ele declara, olha, o Aquiles é justo. Esse é o título dele para o céu. Aí, em seguida, vem o segundo processo, justiça comunicada. Ele comunica a sua justiça ao ser humano, que é a adaptação para o céu. A primeira é o título, a segunda é a adaptação. E é interessante notar que pouco se fala sobre adaptação para o céu. Nós vimos muitos ramos do cristianismo, muitos cristãos que dizem ser santificados, se dizem serem justificados, estarem cheios do Espírito Santo, mas não conseguimos enxergar na vida de alguns os elementos básicos do cristianismo. A adaptação. Nós precisamos nos adaptar ao céu. O céu, ele não é igual à terra. Devemos estudar mais a vida de Enoque. Enoque, ele foi transladado em vida, porque ele alcançou uma adaptação celestial tão grande, tão grande, que Deus já falou, olha, suba para cá, suba para cá. Ah, então nós precisamos nos adaptar. E as pessoas não querem falar muito de adaptação. Ah, não. O que basta é o que Jesus fez por mim. Eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso me adaptar. Será? Será que é assim? Existe também um conceito baseado nisso, no cristianismo, que, na minha opinião, é um conceito muito pobre, um conceito muito medíocre. Este conceito, ele é exemplificado em várias encenações. Nós podemos ver várias as apresentações na internet de igrejas e tal irmãos que tentam representar como Cristo imputa e comunica a sua justiça ao ser humano. E eu tenho certeza que muitos irmãos que estão nos assistindo já viram este exemplo. E acontece assim. Está o pecador ali com vestes sujas, com vestes rotas, rasgadas, e ali todo debilitado, triste. E isso é um fato. Essa é a justiça do ser humano. A justiça própria. A própria Bíblia diz que são trapos de imundícia. E vem o Salvador, nosso Redentor, Jesus Cristo, com vestes limpas e cobre aquele pobre pecador com a sua justiça. As vestes ali significando a sua justiça, o seu caráter. Ele vai e comunica aquilo para o pobre pecador. É bonito de ver. Só que Cristo, ele faz... Só que Cristo, ele vai além disso ainda. Isso ainda é uma demonstração limitada do poder da graça, do poder da santificação e justificação. Porque Cristo, ele apenas não nos cobre com sua justiça. Mas ele quer tirar a nossa própria justiça. Porque eu tenho as minhas vestes rasgadas, sujas, pelo pecado. E ele não quer me cobrir. Ele não quer cobrir a sua justiça por cima dos meus pecados. Ele quer fazer uma troca. Ele fala, me dá essa sua justiça. Porque eu vou lançar isso no fundo do mar e toma as minhas justiças, as minhas vestes brancas. Nós podemos ver isso. Vamos em Zacarias. Zacarias capítulo 3. Vem exemplificando corretamente o que Cristo faz em nós e por nós. Versículo 1. Ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. E é isso que Satanás faz, meus irmãos. Ele está ali. Ele é o acusador dos nossos irmãos. Ele fala, olha, o Aquiles não pode ser justificado. Porque ele não cumpriu a lei. Ele não pode ser justificado. Ele não conseguiu chegar ao padrão que Deus pede. Então Satanás estava aqui fazendo o mesmo papel com o sumo sacerdote. Mas segue a leitura. Mas o Senhor disse a Satanás. O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué vestido de vestes sujas estava diante do anjo. E essa é a nossa condição. Estou eu aqui com vestes sujas, imundas, minha justiça própria, trapos de imundícia diante de Deus. E o que acontece? Então respondeu, versículo 4, aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas. Este é o papel, irmãos, que Jesus faz em nós. Ele quer tirar nossa própria justiça, nossos trapos de imundícia. E seguindo, e a Josué disse, eis que tenho feito como que passasse de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Então este é o processo da justificação e santificação. Justiça pela fé. Jesus quer tirar de nós o nosso trapo de imundícia, a nossa justiça própria. Mateus 1.21 vem especificando muito claro qual é a missão de Jesus para o ser humano. Mateus 1.21 Então Jesus quer tirar o pecado do ser humano e quer salvá-lo assim. Jesus não quer salvar o ser humano no pecado, mas ele quer salvar o ser humano do pecado. Então isso que Jesus faz por nós, meus irmãos. Ele quer tirar de nós o pecado. Ele quer tornar-nos aptos para o céu. Ele quer que nos adaptemos à realidade divina. E essa santificação, olha o que ela engloba. 1 Tessalonicenses 5.23 Olha o que ela engloba. E o mesmo Deus de paz vos santifica em que? Em tudo. A santificação ela engloba o ser todo. Não apenas a mente, ah, Deus conhece o meu coração, a minha mente, a minha consciência. Não. Em tudo. Principalmente os hábitos exteriores, as ações. Porque santificação é ação. É externalizar as ações de Cristo em nossa vida. O que temos aprendido de Cristo. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, além de nos adaptar, ele nos conserva na adaptação para o céu. E essa caminhada chama-se santificação. Espero que tenha ficado claro até aqui o nosso estudo sobre santificação. Nós vamos continuar para tratar deste assunto no próximo vídeo.